Pessoal, se vocês querem ajudar o canal e adquirir uma dessas preciosidades, confira a nossa loja do canal, os links estão aqui embaixo do vídeo. Temos camisetas, moletons e pôster, clique e confira a nossa coleção, links embaixo aí do vídeo. Ok, jogaremos agora contra o Namir, trazendo um time bem estranho. E Thandrus, Dug, Octo, Octo, como é o nome daquele bicho? Octoplox? Sei lá, mano. Sceptile, Clefable para redirecionar e tem um Ux ainda por cima, ok. Olha, olhando o time dele eu acho que é um jogo para o Thandrus, realmente acho que seja. Também acho que é um jogo para a Kartana, pela ameaça que ela proporciona. Então vou trazer a Kartana também. Dá para trazer a Nihilego. E talvez o Urshifu ou o Incineroar. Eu acho que vou trazer o Urshifu. Vamos trazer os quatro primeiros. Bom, mas eu acho que eu jogo para o Thandrus. Olhando o time dele, mano. Mesmo que ele tenha um Pokémon tipo Ground, o outro Stab voador vai dar um dano tremendo. E como o time dele tem muitas maneiras de abaixar aí os nossos stats, dependendo dos golpes que ele tiver, o Thandrus beneficia por conta do Defiant. Então Dug, Sceptile. Deve ser Sludge Wave. Deve ser Sludge Wave, Sludge Wave, Sludge Wave. Ativar o Echness Polo e você já poder atacar. Ok. Então vamos dar o Max A String. Você! Eu não sei se eu mantenho a Kartana. Ou se eu troco por outro. Cara, eu acho que eu vou dar só o Leaf Blade no Dug. Vamos lá. Eu acho que vai ser o Weakness Polo, Sludge Wave desse bicho, do Dug. Ativar o Weakness Polo, você ativa o Unburden. E ele ataca. Eu só não sei quem e se ele mata, né? Se matar, fodeu. Se matar o Thandrus, mano. E Dynamax, fodeu. Lá vem Sceptile. Se matar, ferrou, mano. Aí realmente não tem o que fazer. Acho que o Sceptile sweepa. Vou estar de mãos atadas aí, porque é um Sceptile mais dois. Tendo mais dois turnos de Dynamax. Vou dar um tip em cada um. O Sceptile só mata o Thandrus num golpe de pedra? Ah, ele tem. Ah, foda-se. Mas não é o bastante, ok. Ok. Agora vamos ver se o meu é o bastante. Eu realmente preciso que seja. Ah, é. Perfeito, mano. Nossa Senhora. Então foi o lead correto. Foi o lead correto pra lidar com o Sceptile. Perfeito. Porque não era Stab, embora se tivesse mais dois. Não era Stab nem nada, então... Faz sentido não matar. O Dug vai sobreviver por conta aí do Sesh. Eu agora tenho dois turnos a mais de Dynamax. Apesar que eu tô bem no Talim. E vamos ver quem entra. Grapploft. Grapploft em campo. Meu Max Air Stream vai ser em você, enquanto eu dou aqui só. Será que o Sceptile do Dug me mata? Eu acho que não, mano. É um Dug, né? É, de fato, mata. Ah, os dois tem Sceptile do Dug. F***. Ok. Tá, então eu não tive todos os turnos de Dynamax que eu queria, mas justo. Pelo menos eu consigo... Eu consigo aqui o Leaf Blade. Tranquilo. Já levo o Dug. Não tinha como eu... Tipo, eu não ia adivinhar que o Grapploft ia ter, né? O Sceptile do Dug. O Boda tenha feito vídeo sobre ele, eu não lembrava. Mas se eu protejo o Tandros... Se eu protejo o Tandros e... Ataco com a Kartana... Eu acho que mesmo que eu mire o No Grapploft... Ainda que eu mire o No Grapploft... Seria uma situação meio tenso, tá ligado? Acho que eu vou tentar Protect você nesse turno. O Azelf é problemático, mas não sei se é o Azelf que ataca. Eu vou atacar o Azelf no Leaf Blade mesmo. Relaxa e protege. Oh, eu estou ativo mesmo agora no meio do vídeo. Muito bom. Obrigado aí, mano. Obrigado. Veio o Flamethrower. Apertando a Kai. Ele morre pro Life War pelo menos. Ok. Se eu estivesse no Cop, já me livrava da de Prima, mas... Não foi o caso. E aí o que sobra é o Grapploft contra os meus últimos... A gente sabe que ele é Leftovers. E aí Sledge Bomb e Close Combat, praticamente. Praticamente é isso. Os dois são mais rápidos que o Grapploft. Eu ainda tenho prioridade no Ursh Fu. Qualquer coisa. Vem primeiro o Sledge Bomb. Vem depois o Close Combat. E é GG, mano. Ok. Mais uma vitória, mas é porque eu conheci a estratégia, né? Se eu tivesse trago outro bicho, eu acho que na frente do Sceptile... Poderia ter dado muito ruim. Muito ruim mesmo. Temos mais uma contra alguém que eu não sei pronunciar o nome. Trazendo um time de quatro trabistes, né? E eu pensando que tava bombando com os meus dois. Mas ok. Tá, o time dele é bem rápido. Bem rápido mesmo. Dá até raiva. Dá até raiva, cara. Eu vou trazer esse Neror pra Fake Outing, impedir que aquela Nine Tails... Tente setar aí Aurora Veil. Mas eu vou ter que trazer mais dois que dê conta do resto. E como é que eu faço isso? Tandros? E vamos trazer o Tandros. Acho que o Chifupiu o Sash. Tô considerando os últimos. A Kartana? Ou a própria... Oh, a Nihilego. Acho que a Kartana não. Se quiser que esse Neror vai ser um saco, mano. Eu gosto da Nihilego contra os pokémons de gelo. Tipo quando a espécie de defense. Ah, eu acho que vou trazer a Nihilego, mano. E a Kartana. Ai, que decisão difícil, mano. Tá, vamos trazer a Nihilego. E rezar. Pra que a Celestilo ser física. Ou, special e não física. Porque se for física, a Nihilego não aguenta nada. Mas a Kartana também não faria nada pra trazer a Celestilo, então... De qualquer maneira, tá lascado. Eu dependo muito do Tandros fazendo o jogo correto. Isso que é foda. Isso que é muito foda. Começou a Nine Tails e a... Feromosa. Contra o Tandros e o Incineroar. Bom, é o seguinte. Quando eu trouxe o Incineroar... E vai sair o Intimidate... O próprio Rei dele já quebra possíveis sets aí. No caso da Feromosa. Eu vou dar o Fake Out na Nine Tails pra impedir as screens. E vou dar Max A Stream naquele lado também. Acho que é minha melhor jogada, porque já dou um tip. Aí no próximo turno eu já ataco de novo. Acho que é minha melhor jogada. Que ainda que ele proteja a Nine Tails esse turno... Pelo menos o tip foi dado. E aí talvez no próximo já seja o bastante pra finalizar. Do que eu mirar tudo na Feromosa... E aí depois eu não consegui matar a Nine Tails de prima, né? Antes de ela acertar as screens. É um Fake Out. Bom que não protegeu não. Eu acho que mata. Ah, porque eu dei Critics mesmo. Mas acho que mata. E o Turn. Vamos ver quem entra. Celestilo. Bom saber. Ainda bem que eu trouxe o Tandros. Vem o Max A Stream. E já era na Nine Tails sem fazer nada. Perfeito. Então sobra aí. Feromosa, Celestilo e mais um. Quando eu tomo o Life Orb. E o Hail. O Cineroy já se mostrou mais rápido que a Celestilo que é bom. Que é maravilhoso. Entra a Nihilag, ok. O Nihilag em campo. Vou dar Flare Blitz do lado da Celestilo que a gente já se mostrou mais rápido. Cara, eu vou dar Max Lightning. Vou dar Max Guard. O mais perigoso é o Tandros, né? Eu também não posso deixar a Celestila livre, mano. Tá, vou mirar em você. Acho que acaba sendo um perigo maior. Eu só não sei. Realmente eu só não sei se vai ser o bastante pra deixar ela baixo possível. Para os que estão atrás da conta. Olha, eu acho que sim. Então mesmo que eu perca o Tandros esse turno. Pelo menos eu enfraqueci os dois. Rock Fall. Independente de quem vai, acho que mata. Uh, sobreviveu. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu pensei que ia cair. Tem um Flare Blitz. Tem um dano tremendo na Celestila. Vem o Meetor Beam. Quem será que ele mirou? O Power Herb. Será que foi esse o Meror? Foi. Não, tem problema, não tem problema. Beast, Ghost, Sand, tem mais um turno vivo, acho que o Urshifu é minha melhor entrada aqui, porque eu mato garantido os dois, certo? Eu acho que sobrevive mais um turno. Será que é minha melhor opção mesmo? Será que ele defende a League Lego? Eu acho que não, mano. Vou atacar. Não defendeu, ok. Então me livre dos dois. Embora eu perca aí o Thandrus... Sobreviveu! Mas eu morro com o Sand. Então já era a Celestilus, só sobra a Feromosa. O problema é que é a Feromosa, né? O problema é que é a Feromosa. Eu perdi o meu Sesh. Em área, a Feromosa pode ter Blizzard. Sozinho vai ter que mirar em um dos dois. Como é parte bug, resiste... Acho que resiste aos dois golpes do Urshifu, mano. Eu acho que vou ter que dar Close Combat e vou ter que dar o... Os dois golpes mesmo. Porque o Power Jam é neutro também. Tem mais pra... Vai! Ai! Ai, Jeff Kick! Uh! Desenho! Ai, GG! Ai, GG! Ai, GG! Cadê o Close Combat, meu filho? Oxi! Oxi, oxi, oxi! Cadê o Close Combat, mano? Será que é Deus Connect? Tá demorando pra caramba! É Deus Connect! Então vai ser o fim aí do vídeo e o cara ficou putasso pelo Miss, mano. Mas ia dar Close Combat mais o... Sucker Punch. Eu acho que era bastante, mano. A Feromosa não é tão tanque assim, mas enfim. Então, pessoal, esse aí vai ser o fim do vídeo usando esse time das Ultra Beast. Muito bom!